Vamos agora conversar direto, por telefone, ao vivo, com o Coronel Roberto Robadei, que é coordenador da Defesa Civil, lá de Nova Friburgo, onde a situação é mais grave. Coronel, o senhor me escuta? Sim, escuto. Coronel, o senhor diria que é uma situação já de calamidade pública em Nova Friburgo? Sim, nós conversamos com o prefeito pela manhã e com certeza é uma situação de calamidade pública. Choveu no município, em alguns lugares, foi registrado mais de 300 milímetros em 36 horas. E em janeiro de 2010, por exemplo, choveu 180 milímetros. Mas, Coronel, no momento ainda tem gente soterrada para ser resgatada. Além daqueles três bombeiros, quais são as situações mais graves, mais emergenciais que a Defesa Civil enfrenta nesse momento aí em Friburgo? Olha, nós estamos nesse grande deslizamento aqui, eu estou aqui, nesse grande deslizamento com os bombeiros e as equipes estão sendo distribuídas pelo Corpo de Bombeiros para outros locais também. Mas nós estamos dando atenção aqui porque é um evento muito grande e que contempla aí a necessidade de um apoio maior. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros está aqui no local e está direcionando para o município também veículos de outros quartéis para que possa dar o apoio necessário aqui para nós. Coronel, vinha chovendo muito desde o dia 23, no dia 31 choveu bastante. Tinha um alerta, a cidade estava em alerta, a cidade estava preparada para esse momento? Nós não esperávamos, em 2007 nós tivemos chuva de 130 milímetros em 24 horas, nós estávamos realmente esperando uma chuva dessa magnitude que em 2007 vitimou 11 pessoas, mas nós tivemos uma chuva muito acima disso, acho que foi a maior chuva que a região já recebeu. E nós ontem pela manhã tínhamos colocado a cidade em alerta pelas rádios, todas as associações de moradores de áreas críticas foram avisadas para que as pessoas em área de risco não permanecessem nos seus imóveis e a partir daí a chuva se intensificou, às 16 horas aproximadamente nós tivemos um desabamento no bairro de Olaria e depois foi, com o impremento da chuva, foi isso em cascata, em vários locais, a cidade, no centro da cidade, que não era área de risco, nós tivemos muitos eventos graves. Obrigada, Coronel Roberto Roubadei, pelas informações, a gente sabe que o senhor está aí no meio de um trabalho intenso em Friburgo, muito obrigada, a gente continua acompanhando a situação de Friburgo.